Pessoal, hoje eu saí do estúdio, eu vi até a cidade de Aparecida de Goiânia, ó, coladinha com Goiânia, pra visitar um salão de beleza muito diferente e aproveitar ter também o meu dia de princesa, aliás de rainha, né? Porque todos nós precisamos tirar esse dia. E eu fiquei sabendo que esse salão de beleza aqui é diferente. O que é diferente eu tenho que mostrar pra vocês. Vamos ver? Já gostei do som ambiente. A música já é uma coisa acolhedora, que já deixa assim a gente mais tranquilo. O que deixou também a minha alma mais tranquila foi o som de uma água caindo. Olha só que coisa legal! Gente, tudo muito bem decorado. Olha aqui o barulhinho dessa água. Não te dá uma paz, não te dá um contentamento. Uma coisa que eu achei interessante aqui é uma reprodução de Michelangelo da Capela Sistina. O dedo de Deus. Quem já não ouviu essa história do dedo de Deus? Quantas pessoas que chegam da Capela Sistina e deitam no chão pra ficar observando essa obra milenar, maravilhosa. Se você ainda não teve a oportunidade de ir à Capela Sistina, vá e deite no chão e fica lá. Você vai ver que maravilha que é. E olha aqui, mais um espaço interessante. Parece que isso aqui é... Tá parecendo... Não, não é Paris, não. É Paris? É Paris, sim. Aqueles cafés maravilhosos de Paris. Aqui é um espaço que a proprietária criou pra tirar fotos. É uma recordação muito legal. E olha, tudo hoje, gente, tudo hoje tem que ser no Instagram. Tudo que você faz tem que ser passando por essa rede social. Por que que ela é tão importante? Porque ela tá definindo pessoas, tá definindo profissionais, e está colocando as pessoas no lugar certo. Porque a gente tem o direito de filtrar e de pesquisar. E uma coisa que eu achei muito interessante aqui, nesse espaço, é que a proprietária, ela primou pelo bem-estar. E o bem-estar, gente, é a coisa mais importante pra gente que procura um lugar pra se cuidar. Quando eu vim aqui, eu vim aqui pra me cuidar, eu vim aqui também pra relaxar. E ela conseguiu proporcionar isso. E nós vamos conversar com ela e saber como que ela conseguiu levar esse conceito pra você que quer ter uma paz e ao mesmo tempo se tornar linda. Vamos receber aqui a nossa proprietária. Tudo bem, querida? Tudo jóia, obrigada. Como é que é o seu nome complicado? Meu nome é Evertani. Evertani. Quem te deu esse nome? Era um nome bíblico? Da onde que veio esse nome? Não, o meu pai criou esse nome. Ele me deu esse nome. Ah, tá bom. Mas aqui todo mundo te conhece? Como Tani. Tani. É mais fácil, né? Tani, quando eu entrei aqui, a primeira sensação que eu tive é de acolhimento. Como que você conseguiu fazer de uma coisa abstrata e ela simplesmente se tornar pautável? É, realmente esse é o nosso conceito. Um lugar de aconchego, acolhimento e encantamento. Então isso é o que nós tentamos transmitir pra todas as nossas clientes aqui no nosso espaço. É fazer com que cada pessoa que entre por aquela porta se sinta realmente uma rainha, receba um tratamento que ela merece. E de onde que veio esse conceito? Como que você desenvolveu isso? Isso vem da sua infância? Isso vem do seu profissionalismo? Aconteceu alguma coisa que você... Aconteceu uma coisa ao contrário e falou assim, não, agora eu vou fazer o contrário, porque eu quero que dê certo. De onde que veio isso? Então, como grande parte da população brasileira, todos nós temos uma história triste e eu não fui diferente. Eu tive uma infância difícil e eu passei por algumas fases, alguns traumas. E durante todo esse processo da minha vida hoje, com 39 anos, eu tive várias fases da minha vida. E convivendo com várias pessoas, eu entendi que nós precisamos nos acolher. E cada pessoa, quando ela entra por aquela porta, ela se esqueça todos aqueles problemas, todas aquelas dificuldades, aquele dia triste, e ela tenha um momento de paz, que ela se conecte com ela mesma. E você conseguiu fazer isso. Parabéns para você. Obrigada. Quer dizer, você fez da queda um passo de dança. E você está fazendo isso todos os dias. E aprendendo todos os dias. Você aprende? Aprendo? Eu acho que eu sou a pessoa que mais aprendo. É. Mais aprendo e evoluo também. Tá. Aí agora a gente viu esse conceito, o motivo desse castelo. E agora eu queria saber como que você se preparou para fazer um espaço de beleza numa região periférica, né? De tanto sucesso. E profissionalmente, você foi se preparar para ter clientes de outros lugares também. Sim, sim. Vamos chegar mais para cá, porque essa fonte tem que aparecer. É muito linda. E eu quero ficar aqui ouvindo esse som. Sim, eu me preparo. O ramo da beleza é uma área que nós não podemos parar. Então, sempre nós estamos inovando, procurando fazer cursos novos, tendências, técnicas novas, para poder atender todo esse público e trazer as pessoas daqui para que elas entendam que elas não precisam sair da periferia para poder ir talvez para um bairro nobre, para um salão famoso, que tudo isso nós temos aqui, pertinho e dentro da realidade delas. O que você tem de diferente, de tratamento, que é a bola da vez agora? Olha, hoje nós temos... O estilo está mudando, né? As mulheres, elas estão buscando mais uma beleza natural, procedimentos naturais. Então, nós temos o procedimento de Brow Lamination, que é um procedimento muito interessante. Eu, inclusive, gosto muito de fazer, que é um procedimento que nós deixamos as sobrancelhas mais naturais. Aquela tendência da sobrancelha mais fina, da sobrancelha muito pigmentada, ela está passando. Graças a Deus! Então, estamos agora indo para uma tendência mais natural, mais realista. Então, é a bola da vez agora. Eu estou vendo muito que está na moda cores de esmalte também. Você tem essa inovação aqui também? Tenho, e nós temos a coleção Divertidamente. Como eu disse, nós amamos novas tendências. Então, cor é o que não falta ali no nosso expositor de esmaltes. Gente, Divertidamente, para quem ainda não assistiu o filme, ele lida com emoções. Tem a raiva, tem o medo, tem o nojo, tem a vergonha, tem o tédio. Então, assim, cada pessoa, cada personagem é uma cor. E olha só o que essa empresa fez. Ela levou para as unhas o comportamento desses personagens. E olha aqui. Nós temos aqui... O que é esse aqui? É o tédio? Não? É o medo. O medo. Vai falando aqui. Medo. Aí, o amarelo radiante. Temos vermelho fúria, laranja de nervoso. O laranja é aquela ansiedade. Isso. Rosa de vergonha. Vergonha. Chorando purpurina. Essa azulzinha aí, ela é pessimista. Roxo, tédio. É o tédio. Gente, é muito legal você descobrir essas emoções. E olha como a indústria do cosmético, a indústria da beleza, leva tudo para a arte. E olha, você fica assim, nossa, hoje eu estou com tédio. Ah não, hoje eu estou com raiva. É muito divertido. E tudo isso vem trazendo para a beleza e para a estética. E agora no cabelo. O que está na moda? A cor de cabelo. A cor de cabelo, hoje, o que está na moda é a cor avelã. Que é um tom mais marrom, não é tão louro, um tom mais escuro. E também que deixa o estilo iluminado, uma pele iluminada. Ah, tá. Então quer dizer que eu e você estamos fora da moda? Porque você está de preto, eu loira. Não. Não exatamente. Teremos muita coisa ainda para mostrar para vocês aqui nesse espaço tão diferenciado, tão acolhedor e que isso sirva de exemplo para outros profissionais.